O estilo de vida hoje vai falar de superação. Nós vamos conhecer três pessoas, três histórias, três grandes desafios. Vem comigo para conhecer o que é superação. Ana Paula Cardoso, jornalista tetraplégica aos 25 anos de idade, depois de um acidente de carro. Você vai conhecer a fé, a força de vontade e a importância da família na reabilitação. Um deficiente visual consultor de cosméticos. É assim que Deus se ganha a vida e ensina a extrapolar os limites. A disposição de Rodrigo, que estuda, trabalha, namora e não se intimida por causa da síndrome de Down. Você já reparou que o programa está diferente, né? E não é para menos, porque afinal de contas, são personagens que vivem isso a cada dia. E o meu bate-papo de hoje é com a Ana Paula Cardoso, jornalista, colega de profissão, queridíssima, que eu tenho certeza que você está com saudade de ver na telinha, né? Só para a gente matar a saudade, dá só uma olhada um pouquinho do trabalho dela. Os moradores lembram que essa rua Arthur Pereira era uma das menos prejudicadas do bairro. Mas depois que foi feito o asfalto na linha de ônibus, para isso não existe uma explicação comprovada cientificamente. Quando são avisadas por pessoas mais próximas, os conflitos entre judeus e palestinos já duram 60 anos, desde a criação do Estado de Israel. O tempo de guerra é o mesmo da criação dos direitos humanos. Ana Paula, quanto tempo de profissão? Juntando telejornalismo com faculdade e TVMS Record, uns 5, 6 anos. E agora como profissional foram 3 anos até o acidente. E deu essa paixão louca, né? Morrendo de saudade. Eu estou super feliz aqui de frente dessa câmera. Vou explicar por que a gente está conversando com a Ana Paula. A Ana Paula há um ano e... 4 meses. Um ano e 4 meses no dia? 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, a Ana Paula sofreu um gravíssimo acidente. Ela quase morreu. Ela está aqui por um verdadeiro milagre. E está aqui, linda, forte, para dar um verdadeiro exemplo para a gente. Exemplo de superação. Ela fala sobre isso numa tranquilidade que chega a ser até constrangedora. Mas é muito bom para a gente ouvir o que você tem para contar. Ana, no dia do acidente, o que aconteceu? Bem, estávamos voltando de um final de semana, em uma cidade do Goiás, chamada Perinópolis. E o clima foi chuvoso, né? E juntou uma imprudência e negligência do meu colega. Você estava com amigos? Estava com amigos. Estava no banco da frente com o cinto de segurança. E foi uma sequência, assim, muito rápida de acontecimentos. E a gente estava chegando numa zona urbana. Então, começam aqueles quebra-molas. E o carro da frente não viu o quebra-mola. E o meu colega estava meio que coçando a perna. Distraído. Distraído. E a colega de trás, ela se assustou quando viu que estava chegando o quebra-mola. E ela gritou, olha o quebra-mola. No que ela gritou, ele estava distraído. E, ao invés dele tentar frear, ou então, sei lá, fazer alguma coisa, ele já puxou o carro. Então, no que puxou o carro, aí vem toda a parte interessante do meu acidente. Porque eu não desmaiei em momento algum. Você ficou consciente até o que? Eu vivenciei todo o capotamento. Da rodovia, eu passei por três hospitais. Só que, até então, nenhum hospital tinha feito raio-x. Eu só não ansia nada para verificar o que tinha acontecido. Porque minha família falava, ela não mexe os braços. E os médicos diziam, não, isso é psicológico. É um choque psicológico. Ela está nervosa, por isso que ela não se mexe. Nesse acidente, você teve um problema sério na coluna. O que aconteceu com você? A vértebra C6, ela se transpôs sobre a C7. Ela deslocou totalmente. É bem aqui em cima. Isso, é bem em cima. Onde a gente, é o nosso pescoço mesmo. Então, ela saiu literalmente do lugar. E nisso, meu pescoço ficou pendurado. Eu não tive, nenhum osso quebrou, graças a Deus. Só que, nesse deslocamento, ele encostou na medula, pressionou a medula. E nisso, fez a pancadinha na medula. A gente caracteriza assim, né? Uma pancadinha, que não é uma pancadinha. A lesão medular, ela é uma das razões mais devastadoras, incapacitantes, que hoje a medicina ainda não encontrou um caminho para a reversão do quadro. Hoje, o que existe de ponta é a reabilitação. Ela pode ser uma lesão cervical, torácica ou lombar. O que é mais grave? É uma lesão cervical alta, porque ela gera uma incapacidade, como a gente está vendo na figura ao fundo, é uma incapacidade dos quatro membros. Fora o quadro locomotor incapacitante, que realmente é dramático, existe a disfunção dos órgãos, do aparelho urinário, do aparelho digestivo, do aparelho cardiovascular, e naturalmente do aparelho do sistema nervoso central, que passa a funcionar de uma maneira desordenada. E isso é o grande fator que leva as pessoas a ter uma qualidade de vida dependente. O que é que mudou a sua vida? Mudou eu poder parar e observar mais a minha vida, porque eu vivia numa rotina corrida, uma rotina que eu amava, eu amo também, essa rotina gostosa do jornalismo, só que eu pouco pensava em mim, no que eu estava fazendo. Pouco eu refletia sobre a minha qualidade de vida. Então, além hoje de eu parar e pensar, eu tenho outra vertente que eu tenho que dominar em mim, que é aprender a depender dos outros. Então, aprender a lidar com essa limitação, com essa dependência, é o que tem mudado a minha vida. Perceber de que eu preciso, sempre precisei das pessoas, sei como todo mundo precisa de todo mundo. Então, essa aceitação de que eu não sou suprema. Eu vou te convidar de um tempo, eu vou te aprofundar. eu vou te acompanhar the whole barrier, Fui remember. Eu vou te岩ando hoje. Eu douce eu fui pra cama, Eu abencher... Obrigado.